Olá meus amores, tudo bem? Nós estamos com essa base aqui, essa base hoje nós vamos fazer amaciante, tá? Olha só gente, o processo do amaciante é o mesmo processo do detergente que nós fizemos aqui, aquele detergente de limão, lembra? Aquele vídeo que eu enviei pra vocês, tá? Eu fiz com a base pronta, tá gente? Aqui é tudo com a base pronta, a base que eu compro, tá? Então, como eu tenho uns pedidos aqui de amaciante, então eu já aproveitei, já fiz a compra dos meus produtos e já fiz o detergente, agora a gente vai fazer a base do amaciante. Olha gente, coloquei meio litro de água, tá? Esse copinho meu aqui, ele é de meio litro. E outra gente, esse amaciante aqui, ele tá maravilhoso, o cheiro dele é muito bom. Não tinha comprado dele ainda, eu tinha comprado um roxinho, né? E eu comprei duas bases, mas eu falei, eu vou fazer o rosa porque fica uma cor bonita e é uma cor que vai chamar atenção, né? O povo gosta de ver cores, o povo gosta de ver sabão que esfuma bastante. Se o sabão não esfumar, o pessoal já não gosta muito. Ó gente, ele é um pouquinho meio chatinho de, assim, de ficar mexendo porque ele é amaciante, né? Ó, uma vez eu comprei uma base de amaciante de 5kg. Sabe como que eu fiz, irmãos? Eu fiz batendo no meu tanquinho. Eu lavei meu tanquinho, coloquei meu tanquinho lá fora, eu lavei bem lavadinho, passei um pouquinho de álcool nele e coloquei lá na base, porque, né? Haja abraço, né gente? Haja abraço pra você desmanchar a base, né? Você pode ver que ele é um pouquinho mais diferente do que o de detergente, né? Porque ele é amaciante, certo? Olha, eu vou fazer com essa colher aqui, né? Senão o vídeo fica muito longo, você tá entendendo? A gente tem que tá desmanchando tudo isso daqui. A minha sobrinha, Nicole, está me ajudando aqui, ela que tá filmando aqui pra mim, né? Ó, tá vendo? Com essa colher já é mais fácil, ó gente. Você desmancha ela todinha. Ela é um quilo de base, base pronta, tá bom? Pra nove litros de água. O meu detergente que eu fiz de limão, ele era a mesma quantidade também. Eu consegui fazer um litro a mais. E ficou muito bom. Continuou grosso bastante. Dava até pra mim pôr mais um litro de água. Mas aí eu fiquei meio que com um pouco de receio de eu colocar e depois ele acabar ficando fino demais, né? Então eu falei não. Mas eu coloquei... Olha, gente. Vocês estão vendo? Cansa um pouquinho o braço, né? Então no dia que eu comprei... No dia que eu comprei, a base eu não ia aguentar, gente. É fazer ela batendo na mão cinco quilos, né? Muita coisa, né? Então eu bati no tanquinho, tá? Ela é assim. Você entendeu? Você vai colocando na água, você vai mexendo. Você vai colocando na água, você vai mexendo. Se por acaso vocês tiverem um liquidificador meio... Que vocês não usam, né? Vocês também podem bater no liquidificador também, gente. Eu nunca bati. Você entendeu? Como ela é uma base, eu nunca bati. Eu não vou falar pra vocês que eu fiz isso. Eu fiz no meu tanquinho, né? Coloquei lá, né? Eu coloquei 45 litros de água, tá? Aí meu namorado foi lá, colocou a base, os cinco quilos de base, ligou o tanquinho, bateu, né? Ótimo. Não estragou meu tanquinho. E depois eu engarrafei. Tá vendo, gente? Bora? A gente vai colocar tudo ali, toda essa água. Pra ficar melhor, tá? Quase tudo. Olha, gente. Tá vendo? Vocês têm que desmanchar bastante, tá? Senão não tem como ficar. Se por acaso cansar o braço, manda alguém ajudar vocês aí. Mas vale a pena, gente. O bom da base pronta é que ela não tem problema nenhum de estragar. Porque já tem tudo. Já tem a essência, já tem o corante. Você entendeu? Já tem o conservante também. Porque você sabe, né? Produto caseiro. Eu tava vendo uma página aí. Eu esqueci o nome dele. Parece que é Ailton. Eu vi um canal dele aí. Ele, tudo que ele faz, ele coloca conservante. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Ixi, caiu aqui, mas eu tô com... Eu tô com a minha... Com luva, né? Eu não tenho problema. Ele falou que todos os produtos dele, ele faz, ele faz os produtos dele e ele coloca conservante. Vocês entenderam? Então, gente, lógico, que é mais fácil, né? Você chegar lá, botar no tanquinho, né? Mas eu queria mostrar assim pra vocês, tá? Pode ver que já tá dando um ponto. Já tá ficando. Você tá vendo? É, cansa um pouco, né? Cansa. Porque você tem que diluir bastante, mexer bastante. Você entendeu? Ó, ele tá empelotado ainda. Mas você pode ver que ele já vai ficando o ponto dele. Entendeu? Ó. Tá? Se eu tivesse colocado ele no tanquinho, ia ser bem mais rápido. Dois minutinhos aqui já tava tudo desmanchado, né? Mas aí, gente, eu queria mostrar pra vocês o processo da base pronta. Você entendeu? Às vezes a pessoa fala, mas precisa do quê? A base pronta, lógico, você já tem tudo, né? Já é completo. É o amaciante seu completo. Você entendeu? Você não precisa se preocupar com o corante, com nada disso. Você tá vendo, gente? Ó. É. Mais um pouquinho aqui. É isso aí. Tá vendo, gente? Olha só que maravilha. Se vocês ainda não conhecem a base pronta, procura comprar pra você estar fazendo aí na sua casa, pro seu uso mesmo. Se você quiser vender também pode, né? Porque eu tô vendendo o meu aqui, tá? Inclusive, né? Eu mostrei pra vocês. Você pode ver que o amaciante, ele demora um pouquinho. Ele demora um pouquinho mais do que o detergente. O detergente foi muito rápido, né, gente? O detergente foi muito rápido. Mas olha aí, gente. Vocês estão vendo? Olha. Olha só. Olha que maravilha. Olha. Entendeu? É isso aí, gente. Tá? Quero agradecer a vocês pelo carinho. Quero agradecer pela atenção de vocês. Tá? Vocês podem sim estar adquirindo essa base pronta. Pode ser de amaciante. Pode ser de detergente. Pode ser de sabão líquido. Vocês não vão se preocupar com nada de conservante. Com nada disso. Porque já tem tudo pronto. É só você mexer. Né? Vai usar água. Sua mãozinha aí pra tá mexendo. E vai dar tudo certo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Tá? Por esse vídeo. E depois eu vou trazer o vídeo engarrafando pra vocês. Depois que ele estiver tudo desmanchadinho. Eu vou falar pra vocês quantos litros que deu. Tá bom? Muito obrigada. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.